Meu nome é Amarílio Ferreira Júnior, eu sou professor titular do Departamento de Educação na área de História da Educação e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da UFSCar. No Programa de Pós-Graduação em Educação eu estou vinculado à linha de pesquisa História, Filosofia e Sociologia da Educação e desenvolvo as minhas pesquisas no âmbito da área da História da Educação com base nas grandes interpretações, nos grandes fundamentos lançados pelos chamados intérpretes do Brasil. Trata-se de uma pléiade de intelectuais que passam a produzir a partir de 1930 as suas obras. Essas obras são consideradas obras clássicas no sentido da interpretação da formação societária brasileira, como eu já disse anteriormente. E eu estou falando de Caio Prado Júnior com a Evolução Política do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, e do Gilberto Freire com Casa Grande e Senzala. A gente desenvolveu uma linha de pesquisa no âmbito da História da Educação centrada no seguinte binômio, elitismo e exclusão. Então, é possível interpretar a história da educação brasileira, tomando com base esses fundamentos mais gerais do processo de formação da sociedade brasileira, com base nesse binômio. Esse binômio atravessa o conjunto dos séculos do processo de desenvolvimento histórico da sociedade brasileira. Para vocês terem uma ideia, a mais antiga notícia que nós temos sobre o processo de escolaridade no Brasil, ele data de 1549. Ou seja, quase que coincide com o próprio processo de ocupação do território, pela metrópole portuguesa, com base naquele tripé econômico, que seria o latifúndio, a mão de obra escrava, e a monocultura voltada para o mercado internacional de circulação de mercadorias. Então, em 1549, com a chegada da primeira missão jesuítica no Brasil, chefiada pelo padre Manuel da Nóbrega, nós temos um noviço, chamado Antônio Rijo, a quem o Nóbrega entrega um grupo de crianças mamelucas, filhos de indígenas com portugueses, e que eram crianças bilínguas. Entendiam as expressões dialetais do grande tronco tupi-guarani, nós estamos em Salvador, na Bahia, e o português do pai. E o Antônio Rijo começa um processo de alfabetização na língua portuguesa dessas crianças. Essa primeira escola de Beabá, nós poderíamos dizer que se constitui no marco inicial do processo de constituição da história da educação brasileira. Ou seja, esse marco inicial se confunde com o próprio processo de formação em um processo inaugural que vai constituir esse processo extremamente complexo de formação da sociedade brasileira nesses 500 anos. Essas escolas, baseadas no raço estudiório, que era o método de ensino dos jesuítas, têm um currículo clássico, que guardava relação direta com a melhor tradição cultural da civilização ocidental, ou seja, greco-romana, com currículo baseado em gramática grega, latina, estudando todos os clássicos da língua latina, por exemplo. Então, esses colégios, eles se transformam em uma verdadeira usina de exclusão, porque esses colégios vão cada vez mais se destinar a uma pequena minoria da população brasileira com uma qualidade de ensino excepcional, de padrão internacional, porque a companhia é uma grande empresa. E depois, as elites brasileiras, com base nessa tradição jesuítica, ela vai sempre manter escolas de um ótimo padrão de qualidade, mas destinadas para os poucos, para poucos. Então, por isso que esse binômio elitismo e exclusão, eles são dois termos essencialmente fundamentais para se entender a história da educação brasileira e a própria formação societária brasileira. Por exemplo, o Dom Pedro II, que é um colégio que existe até hoje, pertence ao Sistema Federal de Ensino Superior, para vocês terem uma ideia, na segunda metade do século XIX, ele era um currículo, ele tinha um currículo de sete anos, e era a única escola que dava acesso aos poucos cursos superiores que existiam no Brasil. dois de medicinas e dois de direito. E que constituiu aquela elite que vai governar o império e depois vai governar a república, os chamados doutores, que eram distração social daquela aristocracia agrária, até o fim do século XIX, escravocrata, mas depois proprietárias de terras ligadas ao mercado internacional de exportação do café, por exemplo. E hoje a gente chega, chegamos hoje nos primeiros decênios do século XXI, e ainda essa matriz do elitismo e da exclusão, esse binômio, continua ainda sendo uma matriz teórico-metodológica importante para se explicar a educação brasileira. Música 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 Legenda Adriana Zanotto